A Hora do Bicho É uma música muito divertida Que fala sobre a vida de uma menina Que termina um relacionamento Porque ela não quer ser a segunda opção do namorado Ela não termina porque ela não gosta dele Ela não termina por nenhum motivo Na realidade ela termina porque ele gosta muito de futebol Ele gosta muito de sair Essas coisas todas E aí ela tenta continuar a vida sem ele Conhecendo outras pessoas, conversando com a melhor amiga Só que ela gosta tanto desse homem Que esse homem fica na cabeça dela Então ela sempre fica escutando O que ele acharia Das situações que ela vive Ele acaba virando o ex imaginário Estando em todos os lugares É uma comédia divertidíssima de fazer Texto da Regina Antonini Direção do Michel Bercovitch E sou eu, o Marco Antônio de Mendes E o Zé Auro Travassos E eu acho que vocês tem que vir pra rir Porque assim, é só vendo pra acreditar Milena, como você disse, é uma comédia Então é rechado de situações divertidas Como que é a reação do público No desenrolar dessa trama? Assim, eu falo que Não existe tragédia Sem comédia, nem comédia Sem tragédia Assim, eu acho que quando você começa a enxergar A sua vida de um lado mais Cômico e mais engraçado Tipo, as situações são muito comuns Na realidade Tipo, toda mulherada se identifica muito É muito divertido Porque todo mundo já passou por alguma situação daquela Principalmente as mulheres Em algum momento da vida Sabe, de estar saindo com alguém E de olhar e falar Nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, eu gosto do outro E o pessoal se identifica muito A plateia dá muita risada A gente tem tido um retorno muito, muito, muito legal Das comédias, das piadas Da peça toda São Paulo foi cheio Teve uma bilheteria ótima E agora a gente chegou aqui Tenho certeza que Campinas vai ser melhor ainda E como que tá a expectativa pra se apresentar aqui em Campinas? É a sua primeira vez na cidade? É a minha primeira vez na cidade A gente se apresentou no final de semana passado Foi incrível E agora a gente tá aqui no segundo fim de semana Poxa, as expectativas melhores possíveis A gente fica aqui até 2 de fevereiro E eu tenho certeza que vai vir todo mundo Dar risada com a gente Que vai ser ótimo Muito obrigado pela sua participação Foi um prazer estar aqui com você Meu ex-imaginário aqui no Shopping Dom Pedro Eu vejo vocês no próximo encontro Um abraço, tchau, tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau